O que será que spame os c... Vamos lá, amigão. Quer ajuda? Obrigada. Mas eu dou conta. Vamos indo. A base fica longe? Com o nosso amigo novo, não. E agora temos tempo para conversar. Não brinca. Já faz anos. Você deve ter visto a galáxia inteira. Quase. Como é que foi? Incrível. A cidade movediça de Curatal, as falésias de Persaia, essa galáxia sofre. Mas tem sua beleza. Algum encontro com o Império? Sim. São tempos sombrios. Eu ajudei quem eu pude. Fico feliz que você esteja bem. Você também. Por onde eu passava, eu sempre me lembrava de você. Acabou. Você está indo bem, colega. Você está indo bem, colega. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.